Música Nós criamos aqui várias situações em que você pode empregar o cão. Numa delas é lançar o cão para deter o sequestrador. Música Estamos aqui treinando o cão, o Bucky, para encontro de armas. Faz exatamente três meses que ele está fazendo esse treino e ele está dando um resultado excelente para nós. Música Nós estamos também trabalhando um dos nossos cães para encontro de pessoas vivas. Música Ela gira o cão umas três vezes e ele sai no nosso encarço. Todo o caminho que a gente fez ele faz e encontra. Música E a busca de entorpecente, que é latir, arranhar o local que ela detectou ali o odor do entorpecente. Ou sentar e mostrar para o condutor que ali tem alguma coisa. Música Jogos de futebol a gente já teve que conter, fazer escolta de juiz. E o cachorro sempre corresponde de uma excelente maneira. Estou ali para cumprir meu papel, de cumprir a lei e de ajudar o cidadão. E isso o cão ajuda muito a você passar essa imagem. Música Música